O que é que é os irmões? Ah, mano, tem uns moleque aí, tem muitos moleques, tá ligado? Tipo... Você não sabe, mano? Sei, mano. Quer que eu fale todos? Calma, caralho. Mas quer que eu fale... Todo mundo que vem aqui não fala quem é, mano. Então eu vou falar... É o Quilu, eu sei que é o Quilu, os irmões. O Quilu é o frente, mas tem o Quilua... Quilua, Pitbull, Japa. Quilua é Ravena, THM, Bolt, Lich, Dupree, Blackout, AJ... Caralho, então já estão com o time pica, hein? AJ, NASA, Brenos, tá ligado? Estão com o time pica aí, ó. Estou toda hora falando que é só Quilu, Quilu, Quilu. Estou brincando, velho. Eu vou fazer um conteúdo massa, um contra. E aí, chama nóis. Em terreno neutro, Quilu é... Tem plateia. Colossi. Conteúrado, conteúdo de verão. Ah, pelo amor de Deus, Colossi, né, velho? Ah, mas eu acho da hora também de rolar, pás. Sou irmão... Irmões contra Raul, no caso. Foi mal. Eu sou... Eu sou inveja criou, caralho. Eu não falei nada, eu só falei beleza. Aí, é irmãs contra Raul, é irmãs contra Raul. Mas é inveja criou, primeira banca aí do... Hein? Inveja criou. Você era da inveja criou. Claro. Você tá ligado que existe a inveja criou, você lembra? De quem era? A inveja criou eram os caras que não tinham hypado na época do Tiaguinho e do Leozinho. Ei, não tinha hypado, o Guinho e o Cristian bombando na aldeia, fazendo contra e tudo. Calma, mas e você? E você? Ah, eu tava lá, uai. Então, mas era inveja criou, velho. Era inveja criou. Ah, não, na verdade, o Guinho e o Cristian eram os caras da inveja criou, que os caras... Ah, TV fama, não era TV fama? TV fama, é. Não, é mais ou menos. Era TV fama. Ah, não, não, o Cristian não era inveja criou, não. É, o Cristian não era inveja criou. O Cristian não era, mano. Inveja criou era eu, Jaspion, Guinho... Inveja criou. Acho que o brinquedo. Inveja criou. Aí depois virou a Katsuki. Depois eu criei a Katsuki, mas não foi muito pra frente. Tipo, mano, fiz o banho, fiz tudo. Inveja criou, galera, olha o nome da banca dos caras. Eu já fui da banca do Suricato, lá na praia. Qual era aquela banca do Tiago e do Leozinho? Como era? Era grau 33. Não, era grau 33. A primeira banca do... Foi a primeira. A Alma, Tiago e Leozinho e Lisboa. China, eu acho que era 15, Cipá. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.